Fala aí meu amigo, estou muito contente que você chegou até aqui e se você chegou até aqui é porque você quer ser um técnico de irrigação agrícola. Eu vou explicar um pouquinho para você esse é um curso de lançamento que a gente está fazendo esse mês, a gente vai entregar para você uma certificação técnica de irrigação agrícola para a área de operação e manutenção de pivô de irrigação agrícola muito bacana. O nosso certificado tem uma validação de fábrica, são aulas online que acontecem na plataforma da Monetize a gente vai dar para você 500 horas de um curso totalmente profissionalizante a gente tem o registro desse curso com as marcas e com as fábricas dos pivôs que estão aqui embaixo o que mais Renan? Tem georreferenciamento, parte de topografia, topografia do terreno em que você vai fazer seu gel e que você vai implantar o pivô. A parte principal que é a parte de projeto na lâmina, para você tirar a lâmina do projeto a parte de outorga, outros componentes do pivô, parte de orçamento do pivô, tudo o que você precisa em um único curso para que você também se torne um técnico de irrigação agrícola. Então olha só que bacana, a gente está lançando esse curso, é um curso inédito, não tem no mercado a gente está disponibilizando também a carteira, a CTA, que é a carteira do técnico agrícola então ele vai ter uma certificação com o nosso certificado e também vai ter a CTA, que é muito importante a CTA ele tira como se fosse uma carteira do nosso aluno na segunda aula então além de tudo isso, as apostilas técnicas originais que são fundamentais para o aprendizado do aluno o que mais Renan? O que mais? Acesso vitalício à nossa plataforma você que é aluno não tem tempo de estudar ou não tem tempo de fazer esse curso na semana porque trabalha de RTV, trabalha na roça, trabalha no plantio você vai ter a oportunidade de fazer só nos finais de semana então a plataforma ela é para sempre então eu vou estar sempre colocando novas apostilas, novas videoaulas e muito mais você vai ter o nosso suporte, o suporte comigo se tiver alguma pergunta, alguma conta que a gente tem que fazer para calcular a área que você vai fazer a sua parte de irrigação a parte de irrigação também de gotejo também a parte de irrigação, quase que não saiu, convencional então é um curso realmente que veio para inovar o mercado é um curso completo, onde você vai poder se tornar um técnico de irrigação agrícola aí da sua área então você pode fazer manutenções e pivôs agrícolas você pode fazer manutenções aí na sua região na parte de irrigação de aspersão você pode fazer até implantação de irrigação de jardins ou irrigação de gotejo a gente vai ter muito material lá que vai embasar tecnicamente o nosso curso para que você seja um técnico certificado pela empresa Marcomini Consultoria e Treinamento então não perca tempo, tá? a gente lançou esse curso esse mês mês de promoção e você vai poder fazer esse curso agora tá bom? sou o instrutor, sou o Renan Villela não deixe de ver aqui embaixo tem o cronograma de aula que a gente vai aplicar dentro da nossa plataforma e você também vai poder ter contato direto comigo produtor do curso vou poder tirar suas dúvidas e a gente vai poder fazer, sei lá, uma parceria muito grande na sua carreira, tá bom? então vem, te espero na primeira aula até mais, meu aluno não deixe de se inscrever